Boa tarde, uma hora e trinta e um minutos no Acre. Eu quero agradecer imensamente a sua audiência, você que estava assistindo ao Gazeta Alerta, conduzido pelo Astério Moreira, toda a equipe do Gazeta Alerta. Você agora está conosco no Gazeta Entrevista. Hoje, antes de eu apresentar aqui, eu queria só dizer que é importante, até mesmo, eu vou fazer aqui, vender o peixe, inclusive da entrevista do terceiro bloco. Porque aqui você já viu, quem está comigo, o deputado estadual Emerson Jarud, ele que deixou o MDB e agora está de casa nova, chegou apresentado em grande estilo. O material do Emerson Jarud nas redes sociais, ele foi apresentado pelo Partido Novo, pela figura do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pelo Bernardinho, que é um esportista que dialoga com a questão da gestão empresarial. Ele é um coaching por excelência. E o Jarud deve assumir a sigla aqui no Estado do Acre. Mas eu quero também chamar a sua atenção para a edição de hoje, porque a edição do terceiro bloco é muito importante. Porque nós vamos conversar com o presidente do Saerb, o Enoque Pereira, ele vem falar aqui a respeito do refiz, importante decisão da direção do Saerb para renegociar as dívidas. Você que tem dívidas, a prefeitura vai estar num esforço de tentar buscar a sustentabilidade econômica do Saerb. Porque vamos combinar e vamos ser honestos, né? Se nós temos dois talões para pagar e um deles é o do Saerb, ali a fatura do Saerb, a gente sempre deixa a fatura do Saerb para pagar depois. Não, depois eu resolvo isso aqui. E as dívidas vão se acumulando. Só no período de Bocalon, só porque a gente tem uma ideia da gravidade disso, só no período do prefeito Tião Bocalon, você sabe quanto que nós não pagamos para o Saerb? 50 milhões, parceiro. Só no período de Tião Bocalon. Então, sem querer fazer defesa do prefeito X ou Y, mas, puxa vida, uma empresa, uma instituição, uma autarquia, que deixaram de pagar 50 milhões, É, não é fácil. Tudo bem que o Saerb tem mil e um problemas, desperdício de também quase mais da metade da água que produz, mas, puxa vida, 50 milhões. E se a gente for pegar o Saneacre, são mais de 200 milhões. O antigo Depasa, mais de 200 milhões. O rombo é bem maior. Então, a verdade é que nós precisamos criar uma cultura de pagar pela água que nós consumimos. Mas, Itaã, aqui no Laélio Alcântara, no Calafate, tem aqui mais de duas semanas que não cai água. Bom, aí você há de convir que a conversa é no outro nível, né? Mas que a gente precisa... Senão, a gente vai ficar na discussão do ovo ou da galinha, né? Quem veio primeiro. Ou o Saerb não manda água porque não se sustenta, ou não se sustenta porque não manda água, enfim. Então, no terceiro bloco, vamos conversar com o Enoque Pereira. Faço o convite para que você permaneça conosco durante toda esta edição, que ela vai ser muito bacana, com certeza. Jarud, boa tarde. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Oi, Itaã. Boa tarde. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Chegou no Novo pela porta da frente, né? Ah, sim. Tenho bons amigos dentro do Novo. Eu também faço parte do movimento chamado Libres, onde reúne lideranças de vários partidos, lideranças nacionais. E eu sempre tive um diálogo muito bom com as lideranças do Novo. E há um bom tempo esse convite já existe. Mas por uma série de conjunturas, principalmente local, a gente acabou optando por fazer a decisão somente agora. Mas me sinto em casa. Quero, inclusive, aqui agradecer algumas pessoas que foram muito especiais para que esse momento acontecesse. Uma delas é o ex-deputado estadual do Rio Grande do Sul, Fábio Osterman. O presidente da Nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, que nos deu todo o acolhimento necessário, toda a tranquilidade para que nós pudéssemos assumir o partido de uma maneira muito leve e tranquila. Agradecer também o convite do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que veio fazendo um trabalho brilhante. Pegou o estado de Minas quebrado. Não conseguia nem pagar o servidor público, que estava em atraso dos seus salários. E conseguiu colocar a casa em ordem. Além disso, também agradecer o nosso ex-técnico da Seleção Brasileira, bicampeão olímpico de vôlei, Bernardinho, que também foi uma das pessoas entusiastas dessa nossa ida ao Novo. Eu queria voltar um pouco à fita. Você disse que, por circunstâncias regionais, você não optou pelo Novo, foi para o PMDB. Eu queria entender o que fez com que você fosse para o PMDB em um determinado momento e depois saísse num clima de tanta tensão. Porque você há de convir que você trouxe um tensionamento interno no partido. Eu queria refletir um pouco sobre isso. Nós não tínhamos o diretório do Novo aqui ainda, no estado do Acre. Isso precisaria ser trabalhado e construído praticamente do zero. Levaria um determinado tempo. E naquela oportunidade, em 2020, eu recebi um convite do então ex-deputado estadual e agora deputado federal Roberto Duarte, no qual eu estava se colocando como candidato a prefeito de Rio Branco, naquela situação, onde ele nos convidou para fazer parte dos quadros do MDB. Recebemos também alguns outros convites na época. Mas o que deixamos claro naquele momento foi justamente a nossa forma de atuação. Não pedir um centavo para o MDB, não pedir apoio partidário. O que nós gostaríamos de ter é o que a gente sempre pede. A independência para fazer a defesa a favor da população. E isso em 2020 foi aceito e foi uma condição para que nós pudéssemos nos filiar ao MDB. E naquela oportunidade, tivemos essa garantia, fizemos um bom trabalho e, consequentemente, veio o reconhecimento da própria população nos colocando como o mandato que mais trabalha pela população de Rio Branco, segundo a pesquisa encomendada pela FIAC naquele ano, que nos deixou muito orgulhoso. E, claro, isso não é mérito apenas meu, mas de toda a nossa equipe que se esforçou muito. E, em seguida, a gente teve alguns conflitos com os chamados Cabeças Brancas do MDB porque não entenderam o sentido da gente querer estar à frente de um diretório municipal, que era justamente dar uma renovação que nos foi pedida e estava começando a ser trabalhada. Mas isso foi, infelizmente, impedido de seguir o nosso trabalho por conta de situações conflitantes como o pragmatismo que o MDB sempre faz. Mas, Jarud, não foi um erro de avaliação da sua parte? Eu estou entendendo o seu critério, que você não perde a oportunidade, sempre que tem, de falar que não coaduna, não se associa, não se aproxima com a prática da velha política. Você sempre fala isso, toda oportunidade que você tem. Ora, para uma liderança jovem como você, que não se associa à prática da velha política, se encostar no MDB, parceiro? Não estou aqui fazendo uma crítica, mas o MDB já tem uma história. Cabe de tudo no MDB. Inclusive, é um pensamento mais progressista, mas também cabe um pensamento mais conservador. Você não sabia que ia ter esse tipo de problema? Então, eu prefiro acreditar nas pessoas. E foi o que nós fizemos. Nós pedimos todas as condições e nos foi dada. Agora, o MDB, que posteriormente não cumpriu com a sua palavra, inclusive deixou claro isso a partir do momento em que nos permitiu sair dentro do partido com o mandato. Essa garantia nos foi dada porque eles sabiam que não estavam mais cumprindo aquilo que foi acordado. Mas essa questão do pragmatismo que hoje existe na política brasileira não se refere apenas ao MDB. Se nós formos olhar aqui, não quero nominar todos os partidos, nós temos esse mesmo problema, essa mesma dificuldade, que é a dificuldade imposta pelo sistema. Eu volto a dizer, hoje eu estou com 33 anos de idade e continuo sendo o mandatário mais novo quando a gente vai levar em consideração o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa e também a Câmara de Vereadores de Rio Branco. Significa dizer que a renovação política está muito difícil de acontecer. Já éramos para ter alguém ali com 20 anos, 22 anos, mas infelizmente o sistema que está posto hoje não permite com que novas lideranças surjam. E quando surgem, infelizmente tendem a ser boicotadas o tempo todo. Isso aconteceu dentro do MDB devido ao crescimento que nós tivemos nas últimas eleições, mas o que a gente não permitiu foi que o nosso trabalho fosse atrapalhado em virtude dos interesses de poder do MDB. Pragmatismo na política que você reclama sempre existiu, não? Sim, continua existindo. Mas por isso entramos na política. Para buscar mudar essa realidade. Mas qual é a crítica ao pragmatismo que eu não estou conseguindo abarcar? Só existe uma forma de você transformar a política de dentro para fora. De fora para dentro você não vai conseguir fazer as reformas necessárias. Mas então... A disputa pelo poder muitas vezes levam ao partido e a determinadas pessoas que compõem os partidos a fazerem alianças que muitas vezes inclusive foram rechaçadas por elas. E eu dou o exemplo aqui. O MDB durante toda a vida de existência no Estado do Acre foi o único partido que nunca compôs a Frente Popular. Então durante os 20 anos em que nós tivemos aqui no Estado do Acre a Frente Popular o MDB foi o único partido que não se juntou. Então quem está jogando a história fora é o próprio MDB. Por conta de um pragmatismo sobre uma possibilidade de assumir a perspectiva de poder novamente. deixou-se de lado tudo aquilo que acreditou para embarcar num sonho como esse. Então o pragmatismo que acontece hoje dentro do MDB volta a dizer é algo que só mancha a sua própria história. Mas Jarud, eu vou agora apelar para a própria história para que nós possamos perceber alguns erros de avaliação do próprio MDB. Por exemplo, no final dos anos 90 o Acre sangrava com a atuação do crime organizado havia o Esquadrão da Morte uma bagunça generalizada entre as instituições ninguém sabia onde terminava o legislativo onde começava o judiciário era aquela coisa toda. Bom, houve uma espécie de consertação política movimento político capitaneado sim pelo PT à época e aqui no Acre foi o único estado em que o PT coligou com o PSDB. Você se lembra disso? O PT coligou com o PSDB. O MDB perdeu uma oportunidade importante porque não tem como agora passado esse tempo todo o MDB falar com boca cheia e dizer assim olha, nós fizemos parte desse movimento político que acabou com o crime organizado que deu uma organização institucional aqui e etc. Então, o que eu estou querendo lembrar é que às vezes é preciso a gente se aproximar inclusive daqueles que não nos são muito simpáticos ou com quem a gente não se identifica muito mas em nome de um projeto. Não faltou paciência para você não de ficar no MDB teimar mais um pouco no MDB e conseguir de vez em quando bater na mesa azul com mais força? Não faltou isso não para você? Talvez fosse isso que eles quisessem que a todo momento eu fosse subordinado às vontades deles. Você falou agora pouco de um caso dos anos 90 eu nasci em 89 e de lá para cá você nasceu em 89? 89 só estou um pouquinho com a latinha judiada mas sou um pouco novo mas assim e de lá para cá o que a gente percebe são os mesmos nomes ainda dentro da política e é isso que a gente tem que trabalhar novas ideias novas pessoas novos projetos mas infelizmente a perpetuação dos mesmos nomes é a prática hoje no estado do Acre é claro não é fácil furar essa bolha não estou dizendo também que eu serei essa pessoa que vai furar mas o que a gente tem se colocado sempre é a questão dos posicionamentos eu nunca deixei de fazer uma votação de acordo com aquilo que eu acredito por conta de uma determinação do partido e nunca vou permitir que isso aconteça e nós temos vários exemplos a respeito disso a começar pela primeira briga partidária quando eu assinei a CPI do transporte público as pessoas sabem disso e no dia seguinte eu fui ameaçado de cassação pelo partido e eu disse a eles que eu ia manter a minha assinatura e ficaria ao lado da população então quando teve agora inclusive a reforma administrativa na Assembleia Legislativa foram 20 votos a favor e apenas um contra de se aumentar em mais quase 50 milhões de reais os gastos com cargos comissionados no nosso estado recentemente a gente teve a discussão da LDO que segundo previsões nos próprios anexos em 2026 para você ter noção nós vamos ter nove em cada 10 reais do orçamento do estado apenas para pagamento de pessoal e de encargos então são situações como essa criado pelo pragmatismo político quando eu falo do pragmatismo para você conseguir trazer para o seu lado alianças para conseguir trazer para o lado deputados e deixando de estar ao lado quem mais precisa que é a população que precisa ter investimentos em diversas áreas aqui que a gente pode citar mas infelizmente a busca o tempo todo pelo poder ou por se perpetuar e nisso o nosso estado do Acre infelizmente para no tempo e se não mudarmos os rumos nós vamos ter algo semelhante ao que aconteceu em Minas Gerais e que foi necessário a entrada por exemplo de um Romeu Zema para colocar a casa em ordem Bom, você é uma pessoa uma liderança que desde a Câmara de Vereadores faz oposição a sempre que pode ao prefeito Tião Bocalom colocar-se como um nome a prefeitura ou mais um nome a prefeitura acabo de ler antes de entrar aqui no estúdio que existe a possibilidade de Gabriela Câmara que atualmente preside o Iteracre e compor com a chapa com Alisson Bistene você entrando como candidato Marcos Alexandre Tião Bocalom quanto mais candidatos Ulisses também coronel Ulisses quanto mais candidatos tiver o cenário não é mais favorável ao Bocalom não é melhor para ele? Então eu penso que não se trata da gente escolher o cenário mais favorável ou menos favorável mas sim aquele que vai dar mais opções para que o eleitor possa fazer a sua decisão isso é o que é o mais interessante na democracia nós temos vários pontos de vistas e inclusive tenho deixado claro aqui alguns pontos de vistas divergentes que nós temos enquanto gestão relacionados ao ex-prefeito Marcos Alexandre ao ex-prefeito Bocalom não significa dizer que é o certo ou errado mas pontos de vistas diferentes eu acredito muito que quem ganha com tudo isso é o cidadão rio-branquense em poder avaliar aquele que mais está de acordo com as suas ideias aquele que ele pode acreditar que possa fazer um trabalho diferente e assim garantir um futuro melhor para a nossa cidade que eu volto a dizer desde 89 também a gente continua sofrendo com os mesmos problemas e a gente não consegue sair da agenda de discussão de buracos da agenda de discussão da água da agenda de discussão de opções de cultura para a nossa cidade que infelizmente cada vez mais os recursos têm sido mais escassos e não conseguimos trazer qualidade de vida para o cidadão rio-branquense então eu percebo que essas eleições que se aproximam será uma grande oportunidade para que as pessoas possam avaliar melhor aquele qual se encaixa melhor dentro do seu perfil olha o que o Luiz Carlos está lembrando aqui claro dando uma pitada de ironia político muito certinho tem vida curta em qualquer partido o que você responde pelo Luiz Carlos é relacionado a mim não não olha o que eu disse é que as pessoas hoje infelizmente não estão acostumadas adentro da política nós temos pessoas bem intencionadas e nós temos que virar essa chave porque não a política ser para pessoas de bem que querem fazer boas coisas e que estejam comprometidas com a nossa população parece que esse perfil não deveria estar na política pelo contrário nós temos que trabalhar para que cada vez mais pessoas boas entrem na política e eu sofri isso dentro de casa inclusive hoje meus pais não gostam mais nem que eu toque nesse assunto mas a primeira vez lá em 2016 que eu cheguei dentro de casa e disse olha eu quero ser candidato a vereador meus pais foram totalmente contra falaram assim olha nós não queremos e nós não te apoiamos mas por que? é a preocupação que se tem o cidadão de bem mesmo de entrar num ambiente que nós sabemos que é um ambiente sujo que tem coisas ruins mas sabemos também que a política é a grande transformadora da realidade do cidadão então precisamos cada vez mais ter boas pessoas dentro da política torço e ajudo muito para que isso aconteça porque é só dessa forma que a gente vai melhorar o ambiente onde nós vivemos perfeito eu vou no próximo bloco nós vamos fazer um intervalo agora e eu vou priorizar a participação de vocês peço que vocês coloquem o nome de vocês o bairro ou a cidade faça a sua pergunta tente intervir aqui no nosso debate na qualificação você qualifica o debate e eu peço a sua participação na entrevista com o deputado estadual Emerson Jarud agora que integra o partido novo esse é o nome do partido certamente vamos conversar a respeito da direção do partido aqui no estado daqui a pouquinho a gente vai voltar com o Gazeta Entrevista já já